Bom dia a todos, espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos, sabadinho de manhã aqui. Espero que todos estejam ansiosos pela Game Jam, meu nome é Bruno. Hoje a gente tem uma planeação bem interessante, voltada mais para a galera de dois povos, o pessoal que nunca participou de uma Game Jam, que o pessoal que já participou algumas vezes, quer fazer uma prova de experimentos e tudo mais. A nossa programação aqui, para quem quiser dar uma olhadinha depois, ela começa hoje, agora às 9 horas, só que uma abertura bem rapidamente, uns 10 minutos que eu vou trabalhar nessa abertura. Depois a gente tem a Mariana, que é uma Mariana ali, que vai ter uma atividade com um papo-papo entre os jammers, e depois nos separamos entre dois auditórios. O primeiro auditório, a primeira palestra que vai ser uma comigo sobre Scratch, que é uma ferramenta mais voltada para programação para crianças, para pais, para adolescentes, um ferramenta bem simples, para quem nunca teve contato, é uma ferramenta bem interessante aqui. Enquanto isso, nós vamos ter o pessoal, cadê a Letícia? Que a Letícia já chegou? Não. O pessoal vai lá sobre 17 dicas para, para deixar esse jogo mais inclusivo, que ele vai ser aqui no Neumann. Depois nós temos um cursinho com vergon aqui de introdução ao Construct. Na verdade, é uma pincelada legal, que provavelmente essa semana nós temos aí um laboratório com o Construct. Ao mesmo tempo, nós vamos ter o pessoal do Pinóculos, que vai demonstrar um óculos de realidade virtual, que foi feito aqui em Curitiba, bem interessante e discutido, que eles vão estar aqui na Game Jam, para quem quiser usar o Pinóculos. Também o Davi, cadê o Davi? Também vai demonstrar a ferramenta dele, o PSD ali, nesse momento também. Vamos ter depois o pessoal do grupo de tradução, que vai ser uma novidade da Game Jam desse ano. Vamos ter um grupo de tradução e localização. Temos que pensar que a Game Jam é um evento mundial. Dessa forma, enquanto evento mundial, nós precisamos que nossos jogos sejam vistos lá fora. Isso aqui vai dar um suporte exato ao início, sobre tradução dos jogos como localizar. Para fechar, amanhã, a contribuição ao Unity 2B, que o Breno Alcindedo vai trabalhar com a gente sobre isso. E a galera lá, o Bruno Bulhões, já falou um pouquinho sobre arte por comitê, que foi o tema mais de discussão até que foi trazido dentro desse aquecimento. Depois nós temos o intervalo e as atividades da tarde. Quem quiser depois ver com calma esse arquivo em seu dispositivo móvel ou mesmo laptop, ele está nesse endereço aqui, timeurl.com barra aquecimento 2015. Timeurl.com barra aquecimento 2015. Além disso, durante o aquecimento nós temos um computador aberto naquela sala, para quem quiser conhecer jogos dos anos anteriores. Então, aquela salinha ali ao lado, fiquem à vontade em qualquer momento, tem um computador com todos os jogos, para um bom jeito poder trabalhar. Legal. Então, aqui depois dessa abertura, antes de passar um pouquinho, antes de passar direto para a Mariana aqui, só um detalhe aqui. Já falei tudo isso aqui, né? Então, já falei, vamos jogar, tá? Só para ter uma ideia aqui bem rápido, eu acho que não é o caso aqui, mas quem é que não sabe o que é uma game jam, game jam é um encontro de desenvolvedores para criar jogos, tá? A ideia de game jam, a ideia aqui é a gente ter um tempo curto, 24, 48, 52 horas, para desenvolver um jogo, tá? Geralmente tem um tema, que é um escrito claro, que agora a gente não vai ter um tema, vai ter restrições, tá? A ideia de nós termos restrições, é aquela ideia, quando você aplica uma restrição, você incentiva a criatividade aqui, tá? Então, eu gosto muito dessa frase, o inimigo da arte aqui é a ausência de limites. Então, aqui você vai pôr um limite para você estimular que as pessoas façam realmente alguma coisa, tá? Tem dezenas de game jams, o ano inteiro, a nossa é a Global Game Jam, estamos aqui por causa da Global Game Jam. A Global Game Jam, ela é o quê? Ela é um evento que iniciou-se lá na GDA, a Associação Mundial, a Associação Americana dos Desenvolvedores de Jogos, tá? Mas hoje é um evento que nós somos independente, uma associação independente, e o importante é que é o seguinte, é uma melhor época do ano. Eu estou vendo umas caras aqui super desestressadas, por quê? Que não estão em aula, porque muita gente acabou de vir para a praia. Olha, pessoal, tem uma pergunta bronzeada aqui? Tem galera que estão bronzeadas aqui, então é o melhor evento do ano que vocês estão descansados, tá? Por outro lado, também, é difícil vocês correr com a praia. Hoje está um dia básquetes, só o evento podia ir lá para a praia. Então, é isso, é um dos grandes desafios aqui, tá? Ele é colaborativo, então, para quem nunca participou, agora respondendo umas perguntas comuns. O evento é colaborativo, ou seja, não é uma competição, é para a galera se ajudar. Então, temos casos aqui de pessoas que participam de cinco equipes ao mesmo tempo, por quê? São projetos de jogo ao mesmo tempo, por quê? Porque podem ir de uma equipe a outra ajudando, tá? Então, ele é muito colaborativo. Ele é voltado a qualquer tipo de jogo. Então, a gente até chama as pessoas aqui para participar e dizem Olha, eu nunca participei de um jogo, nunca fiz um jogo, tá? Poxa vida, será que você não consegue fazer um jogo de tabuleiro? Poxa vida, será que você não consegue ajudar alguém a criar um jogo mais simples? Às vezes, uma ferramenta com o twine, com o scratch. O twine, galera, que é uma ferramenta que está muito na moda hoje, ela permite que a gente crie histórias interativas. É uma ferramenta que eu sugiro bastante para a galera que nunca teve experiência com o jogo, tá? Está no tema 48 horas, eu sei muito claro. A gente sempre recomenda que na Game Jam, claro que é mais confortável do que dormir em casa. Com certeza, você vai ter a sua cama, vai estar mais tranquilo, mas em casa a vida te pega. Você tem que levar o cachorro no veterinário, tá? Você tem que dar atenção para os filhos, tá? Então, por isso que a gente, durante a Game Jam, disponibiliza um espaço bem legal para você, se quiser, poder ficar aqui, tomar banho aqui, comer aqui e tudo mais, tá? Tema, também, coisa que todo mundo me pergunta. Quais são os temas que, geralmente, nós temos em uma Game Jam? Os temas, eles tentam ser abertos o suficiente para termos diferentes interpretações, tá? Então, por exemplo, o tema 2010 foi fraude. O tema 2013 era o som da batida do coração, tá? O tema do ano passado foi um tema bem desafiador. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos, tá? Ao mesmo tempo, todo mundo, no mundo inteiro, vai estar falando sobre esse tema. Por quê? Porque nós somos mais de 500 séries, no mundo inteiro, ao mesmo tempo, todo mundo fazendo jogo. E quando eu falo no mundo todo, é no mundo todo mesmo, tá? Desde o cara lá, no mundo do Lulu, até o cara inteiro, todo mundo ao mesmo tempo. O MOP, então, aqui é, pode observar que a gente evita qualquer tipo de palestra durante o dia do evento. Vocês vão ver que a abertura do evento, eu faço abertura cinco minutos depois, a gente só exibiu o vídeo inicial do evento, até que fala um pouco sobre o tema. Então, o MOP do evento não é falar sobre jogos, é fazer jogos, é poder gerar portfólio para todo mundo, tá? Então, aqui eu insisto bastante, mais importante do que você estar lá para criar o melhor jogo, a ideia aqui é, não é uma competição, tá? O grande prêmio é ter um jogo. A gente até faz uma votação, mas é algo bastante informal aqui. Todos os jogos vão ficar disponíveis no site da Global Game Jam, todos. Sem dúvida, ele tem uma exposição muito grande, nós somos hoje a maior direita do mundo, tá? Em 2014, nós tivemos 23 mil participantes. Esse ano, a gente recebeu mais ou menos uns 30 mil participantes, tá? A série aqui de Curitiba, pessoal, nós sempre somos uma série grande. Vocês vão ver que, às vezes, é difícil conhecer todo mundo, tá, da série. Ano passado, nós fomos a segunda maior série do mundo, a gente só perdeu, perdeu não, a gente só teve menos participantes que a galera do Tel Aviv, tá? Mas, nós fomos uma série bem grande, mas produzimos mais jogos até do que lá, a gente fez 76 jogos aqui, tá? A gente fez uma pilha de pizza bem considerável, tá? E aqui, pessoal, pra fechar, pessoal, o seguinte. Por que que eu acho tão importante esse tipo de evento, tá? Vamos lá. Quando você está na faculdade, você olha pro seu lado, o que que você vê? Deixa eu ver, o David fez Curinária, não é? Fez Engenharia, não é? Ciência, fez Ciência, né? Fez Ciência da Contação, ele olhava pro lado do TV, ele viu um monte de gente parecida com ele, um monte de gente de Ciência da Contação. Mariana, tá lá na sala de música, viu um monte de músico do lado dela, tá? E pra fazer um jogo, nós precisamos de diferentes perfis, nós precisamos de pessoas que saibam trabalhar com música, saibam trabalhar com programação, saibam trabalhar com arte, tá? Então, é isso que é a riqueza de um evento desse tipo. Você tem pessoas de diferentes perfis com o mesmo objetivo. Porque, às vezes, na nossa sala de aula, não é isso que você encontra. Você encontra pessoas muito parecidas com você. Cronograma geral, tá? Vai ter os anúncios de sexta-feira, divulga o tema, forma, grupo, a galera trabalha. Sábado, geralmente, o pessoal tá trabalhando. Sábado, um dia bem silencioso, naquele dia de sexta-feira, tem muito barulho. Sábado, um dia bem silencioso, porque a galera tá trabalhando. Domingo, a galera vai preferencialmente fazer o acabamento do seu jogo e entregar às três da tarde. Entregou às três da tarde. O que a gente tem daí? A gente tem pras pessoas jogarem no jogo. Isso é um limite que nós estamos estimulando bastante esse ano. que a parte do play test acabou tendo um espaço separado pra você poder jogar o jogo, os jogos que foram produzidos durante o evento, tá? E nós temos a apresentação dos jogos, tá? Nós temos a apresentação dos jogos. Esse é um modelo um pouco diferente da apresentação. Até no passado, todos os jogos eram apresentados, tá? O que dava umas três horas e pouco, então eu estava muito cansado. Esse ano nós vamos ter uma votação dos jogos. Primeiro vai ter o play test. E durante esse play test, nós vamos ter uma votação dos jogos pra apresentação aqui. Legal. Depois de um tempo... Poxa, eu quero que o meu jogo seja mais jogado ainda, tá? Depois de um tempo, nós temos o que a gente chama de play party. Que é isso em fevereiro, em março de 14 ou 15 de março, tá? Nós temos aí um momento em que as pessoas, normais, digamos assim, vão poder jogar o jogo de vocês no ambiente da universidade. Nós vamos colocar no meio do pátio uma exposição de todos os jogos, tá? Pra quê? Pra que vocês possam ver as pessoas jogando os seus jogos. Ele vai estar na internet, com certeza, mas também vamos ter esse momento, tá? Eu já passei uma lista de coisas que vocês devem levar na Game Game, não adianta falar sobre cada uma delas, tá? Ferramentas. A única dica que fica é não aprenda nada durante a Game Game. O melhor momento é na semana anterior você ter essa experiência de aprender alguma coisa, tá? Esse é o momento que eu paro, tá? E passo aqui pra atividade da Mariana. Só que antes de passar pra essa atividade, só principalmente pra quem nunca participou e tá um pouco inseguro. Puxa vida, como é que funciona e tudo mais. A dica principal é não tenha medo, pessoal. O evento é muito acolhedor, é muito tranquilo, tá? Você vai estar aqui e, embora eu sempre diga, o teu objetivo não é aprender, você vai aprender bastante coisa, é um evento que ele tem uma aprendizagem meio que você não sente, tá? E venha sem medo. Você pode ter um cara que tem uma experiência de 25 anos aqui em trabalhar com o jogo, um cara que tem uma experiência de nem uma vez trabalhar com o jogo, tá? Então, essa que é a riqueza do evento. Você tem pessoas com diferentes experiências trabalhando dentro do evento. Pessoal, alguma pergunta, uma observação? Se eu passar pra atividade da Mari aqui. Vamos lá para os dados. Vamos lá. Não. Então, vamos só todos aqui. Mariana, é seu. Foto. Aqui. A gente não tem um bom dia, sabe? O que parece que é o melhor, sabe? O que é de 13? O que? É, esse que tem? Esse. Isso. Primeiro, bom dia, gente. Tá todo mundo meio dormindo, mas a gente passa pra ver. É, assim, eu pedi pro Bruno voltar, porque essa votação entre no meu primeiro ano de jam, e foi muito engraçado porque o nosso jogo apareceu acho que em três das classificações, tinha tipo umas dez e quem fez o game design do jogo foi eu e o Rodrigo na época, eu um outro músico que estava comigo e o Rodrigo, e foi uma história muito louca assim, que a gente chegou na Game Jam e ninguém sabia de nada era a primeira vez de metade da equipe e na verdade a gente precisava fazer um jogo sobre a batida no coração, e daí todo mundo passou, tipo, não, tem que sei lá, o que a gente vai enfiar de batida no coração nesse jogo? aí nasceu o Astolfo, o Astolfo ele é um velhinho e ele é um velhinho meio maluco assim ele tem Alzheimer, ele tem esquizofrenia então é uma história bem normal assim, vocês já podem perceber pela pessoa que está falando o que criou o Astolfo eu falei assim, ah, podia ser um velhinho aí a minha mãe falou assim, ah, ele podia ter Alzheimer aí chegou alguém e falou, ah, ele podia ter esquizofrenia, cadê a menina? nesse sentido ele ia, tipo, ter problema nenhum então a gente bota uns pôneis lá e a gente vai, fechou então foi, tipo, isso que a gente fez a gente fez uns pôneis aí no cenário era 3D a parte de cima do cenário e 2D a parte de baixo ninguém ligou também e daí a gente veio, tipo a gente apareceu na lista de melhor áudio porque tinha, tipo, um tentando veloso na trilha da primeira fase daí depois tinha, tipo, uma ambulância pitando na segunda fase e a terceira era uma loucura porque tinha até pôneis na fase e a história mais criativa é porque ele fugia de remédios então, tipo, era muito engraçado, assim você vê um velhinho de bengala, assim fugindo de comprimidos, assim, vivos então, tipo, esse é um exemplo que eu queria dar porque foi muito engraçado e na hora que a gente foi apresentar tinha, tipo, umas 250 pessoas, assim na plateia e todo mundo parou pra dar risada porque nem quem tava apresentando o jogo conseguiu se segurar porque o jogo era muito hilário né, então, tipo, coisas assim que acontecem na jam e esse primeiro, esse primeiro bloco eu queria fazer, assim, mais uma troca de experiência mesmo eu até tinha colocado no slide uma troca de XP só que eu não vou usar o slide agora porque eu vou usar ele depois numa outra palestra que eu vou falar sobre música pra quem não entende de música que é mais legal ainda é... não, a gente entrou nesse ano foi o primeiro ano que tinha bastante música a gente foi em uns 7, 8 músicas e eu lembro que eu participei do brainstorming de umas 10 equipes e, tipo, a gente dividiu lá as músicas de uma forma bem aleatória e todo mundo participou de todos os jogos, claro foi uma loucura essas 48 horas ali então daí é só mais uma troca de experiência e eu queria ver com alguém se alguém tem uma história engraçada ou interessante, assim, de Game Jam no estilo das poucas, assim foi bem engraçado não trouxe o jogo porque acho que no site da Game Jam eu acho que eles excluíram uma parte dos dados e as outras não estão mais lá, pessoal Ah, mas tá lá na maquininha vocês podem jogar o Hospital e podem me contar depois como é que foi porque é uma loucura nem um programador possível, será e foi ele que colocou os obstáculos lá então o que ninguém esperou ainda tá aberto o desafio até hoje é... o que mais? então, é mais um bate-papo, assim pra ver se alguém já participou e quem não participou o que ele tá esperando e daí pra gente comentar e, sei lá, conhecer quem tá aqui essa é a primeira meia hora do aquecimento eu acho que a gente tem que aquecer e como ninguém aqui faz exercício então a gente, entendeu? aquece sim a gente aquece sim porque eu tenho muita preguiça de fazer exercício, então né então, sei lá alguém tem alguma história, assim engraçada algum momento da Game que foi, tipo, hilário por exemplo, pessoas babando no teclado coisas assim é normal de ver que a gente tá babando no teclado na Game não, não ninguém nem nem nada pra perguntar sério, sério, sério sério que não teve tempo pra perguntar é, porque ninguém aqui tá aqui a cara a gente perguntava né tem um lugar que fica você tem você tem o pessoal olha nas salas que tem o pessoal subir na sala lá em cima tem até eles são coisas que estão bem na Game em qualquer lugar é cama então, assim as vezes o pessoal tem salas que tem comando o local azul no lugar de cima que é pra você levar o conchê no domingo só que o pessoal tem levar até o limite então, assim você sempre vai passar a energia de dormir embaixo com as camas em cima dos das cadeiras das cadeiras setenta embaixo do calor pra vocês com o brinha é, porque eu tô falando indo no teclado e escrevendo a tela as melhores histórias são a gente dormindo no teclado pra o pessoal acordar e escutar o teclado inteiro na chave teve uma vez também foi nessa Game Check de 2013 que eu acho eu fui dormir só no domingo de manhã e o Bruno foi filmar bem na hora que eu dormi e eu dormi de um jeito muito nada a ver assim tipo, tinha um colchão e eu dormi fora do colchão porque o sono era tanto que eu não deu tempo de chegar no colchão então, tipo tem uma filmagem e uma entrevista aí, tipo fazendo a entrevista comigo e eu dormi tem tipo umas paradas assim muito loucas é importante que eu toco tudo bem e eu morrendo umas histórias assim teve uma outra também do povo do Ted Puck que foi fazer um jogo de robótica e eles estavam usando madeira e no meio da noite eles começaram a maguerrinha com madeira com uns pedacinhos de madeira é real é real me chamaram pra ver depois eu fui lá ver também tem tipo umas histórias cabulosas por exemplo a gente pediu pizza no primeiro ano porque a gente não sabia que ia ter pizza daí a hora que chegou a pizza o Bruno tava chegando com mais um monte de pizza aí a gente tinha comprado tipo R$50 em pizza e o Bruno chegou com pizza junto com cada pizza aí a gente tipo nossa quanta comida é isso e a gente comeu tudo essa é a parte mais importante o que mais que tem a vontade da torrida de pizza também é engraçado demais eu eu aconselho vocês vão lá ver a montagem porque a parte mais engraçada da jam é você ver tipo chegando lá no segundo andar no copo azul e daí você penta a boca nada difícil assim fazendo no chão assim bem engraçado tem mais que tem tem mais que tem história é só para contar história que não tem nenhum segredo Marcelo nunca vi os engraçados os do techbook eu acredito que sejam os mais engraçados porque é bem bom dia bom dia a todos eu sou o Marcelo professor lá do techbook e a gente normalmente todo ano a gente faz uma equipe para desenvolver jogos com robótica a gente utiliza lá os blocos da leg como estrutura e a programação do mais e essa história da guerrinha estava bem na época do que o pessoal ia para parques e fazia alguma coisa sei lá se era pós-play ou não mas o pessoal está tão assim entra no desenvolvimento do jogo entra na história que cria naquele brainstorm que teve o início depois que você está naquela ansiedade de pegar o tema chega a uma certa altura da jam você já está fazendo parte da história que você está criando então tipo desde coisas assim pilares que acontecem até coisas bem até emocionantes eu no primeiro ano foi uma coisa muito bacana porque os alunos estão cursando ensino médico então eles não têm essa vivência que o pessoal da universidade tem como a parte de desenvolvimento e tudo mais e no primeiro ano até a gente ficou bem feliz foi o primeiro ano que uma jam teve um jogo feito que os personagens eram físicos eram bobozinhos e nesse ano o pessoal ficou tão grato ao pessoal da jam de ter convidado os organizadores ao Bruno e tal que no dia da nossa apresentação eles falaram a gente não tem muito a gente falar porque a gente não tem muita experiência de jogos mas eu tenho que agradecer a ter esses três dias ou pelo menos os dois dias que eles ficaram a experiência de conviver com pessoas que já são do meio isso é uma troca muito forte muito grande que enriquece depois desse ano nós tivemos vários alunos que são alunos do curso de informática que brilharam nos órgãos para a área de desenvolvimento de jogos e foram procurar estágio de empresas de desenvolvimento que em Curitiba a gente não sabia de time tem o pessoal na época era o Monster Juice que estava participando o pessoal que estava lá sim um pouco alheio à parte de desenvolvimento eu não gosto muito de programação estava meio em dúvida quando ficou nesse ambiente de imersão que é uma jam realmente fez a diferença para mostrar para eles o que eles gostavam ou não e claro é muito gratificante a troca de experiência com vocês que participam em uma jam ok eu estava falando dessa parte emocional é uma coisa muito louca porque a gente chegou na primeira jam e era bem engraçado porque um dono de músicos atores chegando na jam todos estranhos não é normal é bem estranho e daí a gente chegou todos estranhos assim e daí a gente tentando falar com o programador aí história entre músico e programador é problema vão se preparando porque é triste é difícil você não entende tipo você fala o programador fala ah faz isso aí o músico olha e fala a mão inteira tipo sabe nada disso então é uma comunicação muito engraçada de ver e faça os seus músicos participarem do brainstorming não faça mesmo vale a pena porque se ele não participa do brainstorming ele não sabe do que que está do que que estão falando e daí ele fica perdidão e outra história que tem assim que foi muito engraçada foi que a hora que a gente terminou de fazer ou as povo chamaram a gente para um outro jogo que era o Jumping Blood na época que você tinha era tipo um um abdômen assim e você tinha que bombear sangue em tudo que era bom e tinha que errar as coisas que eram ruins então tipo passava cigarro passava cerveja passava é é vírus passava um monte de coisa e você tinha que bombear o cérebro que estava em cima e tipo pular todas as coisas que passavam no meio e daí a gente daí olharam para a gente falar assim olha a gente não quer uma trilha sonora assim para o jogo a gente quer os efeitos sonores e daí a gente decidiu que a gente ia gravar os efeitos sonores então tipo tinha som de arroto que a gente gravou som de é de tosse que a gente gravou também tudo isso na game gear a gente se esconde até no banheiro para gravar as coisas porque tem que ser silencioso e o lugar silencioso na game é o banheiro então tipo umas coisas assim alguém mais tem alguma experiência bem doidona umas coisas bem malucas cara tem bastante coisa assim muito louca por exemplo eu lembro do do Bruno chegar na hora no dia do da do tema que deram do da partida do coração na época a gente chegando ali e daí estava todo meio nervoso porque eu acho que o tema do ano anterior tinha sido muito horrível assim e daí estava todo um tipo não pode ser igual ao do ano passado estava todo um desmoendo assim e eu lembro que eu cheguei com um violino um desktop um netbook um teclado tipo eu cheguei tipo com a mudança inteira assim e daí eu li falar até que eu falei nossa não vou precisar de nada disso tipo não é meio tanto de volta para casa bem engraçado aqui nós temos bastante pessoas com diferentes experiências aqui nós temos diferentes pessoas com diferentes experiências nós falamos ao tema algum de vocês que já participou queria falar sobre suas interpretações do tema de maneira engraçada de maneira que o Davi coloca aqui também talvez Bom, em relação ao tema geralmente eu não gosto com outros sistemas né às vezes no ano passado hoje eu vou ter um pouco relacionado ao tema né hoje eu vou ficar legal para me traçar algumas coisas deixa eu ver aqui mais o tema de educação eu fiz uma parte da informação do Astolfo e foi assim eu lembro que eu fiz mais dois jogos né aqui de aqui do Astiano foi bem corrido geralmente muito corrido não sei muito tempo está terminado deixa eu ver o último é o 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 ano passado teve sim situação foi bem passado sim teve um jogo lá que uns ativements era um jogo que gasto pudesse jogar aí ela falou isso não é não tem que a gente fazer um jogo com gato a gente tem um gato de estimação não tem que fazer um jogo para gato fazer um jogo para gato tá fazendo um jogo para gato aí a gente pesquisou aqueles jogos lá tipo bisca do like assim né e tentando fazer aí dando momento aí cara a gente tem que testar isso mas quem não quer fazer aí testaram isso aí tivesse que o tablet é colocaram para o gato o gato pegou olhando ele se interessou mais pelo som do que pelo jogo caso ele deve estar em tanto tipo meio que tentinha embaixo do tablet mas tudo bem e aí depois de muito tempo eu falei se pesquisar no gato tem alguma coisa específica esse gato não enxerga as cores não a gente viu a gente viu aí depois a gente fez os assets lá mas depois a gente descobriu que as cores que a gente usou o gato não se interessa por outras coisas ah legal vamos interagir de novo aí sim no último hora trocou todos os assets e ainda assim não conseguiu conquistar o interesse do gato tentava me interessar numa dúvida enfim acontece assim esqueçam essas inusitadas mas foi divertido tentar fazer alguma coisa assim fora do comum naquele fazer o colhado eu participei do soldadinho no ano passado era basicamente eu e um músico que fizemos o jogo né e o processo brainstorming assim até metade da madrugada do primeiro dia a gente não tinha o que fazer assim madrugada de sexta a gente não tinha o que fazer daí os dois com sono morrendo de sono e tal começou aquelas ideias piradas assim até que o músico deu a ideia